E aí Eduardo? Pô cara, não tinha uma maior. Não tinha uma maior? Tá beleza? Beleza. Tá pronto? Para em condições D? Olha, eu acredito que sim. Arruma direitinho aí, hein? O nome tá deixando meio frouxo aqui, é normal. É isso aí, tá pronto Eduardo? Vamos se jogar do avião então? A 200 por hora? Você joga e eu vou atrás. Então toca aí. É nóis. Você curte assim tio? Beleza. Maravilha. E aí Eduardo? E aí, joga a cabeça lá para trás. Essa é a função. Daqui, abre o braço, sempre pra frente. A câmera vai aparecer aqui. E sorria. Beleza. Beleza? Pode o nomezinho, é nóis. Beleza? É moleca? Vai Corinthians. Vambora, vambora. Vambora. É nóis. Ó, esse aqui é o Eduardo. Ele é doido. Pode jogar o avião com a gente aqui. Ó, como é Eduardo? Achei esse óculos aqui. Esse aqui tá bom. Obrigado, obrigado. É nóis. É nóis. E aí, comandante! E aí, acabou! Primeira vez! Uma volta de paraquedas agora! É, não tem mais como correr! Vai montar a trugente por hora! Demorou, velocidade! E aí, aí, aí! E aí, 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 aí! E aí, 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 aí! E aí, aí, aí! Essa aqui foi o Eduardo! E aí, 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 aí! E aí, aí, aí! oi E aí Maravilha, galera! Maravilha, Eduardo! Esse foi o Eduardo! Aqui, curtiu? Demorou! Gostou? Um beijinho aí! Parabéns, gente! Valeu, Edu! Valeu, meu irmão! Parabéns! Vamos fazer o clico agora, né? Esse aqui foi o Eduardo da Caiga e Boituva Nosso escritório é aqui! Vem pra cá! Vamos embora, vamos embora!